Um dos recursos retóricos usados pelos políticos é o de dizer que não sabe quando são pegos em situações constrangedoras. Foi assim com o ex-presidente Lula em 2005, quando teve a denúncia do Mensalão. Ele fez um pronunciamento em cadeia nacional dizendo que não sabia, que foi traído. A estratégia deu certo. Lula foi eleito presidente novamente em 2006. E desde então, os políticos têm repetido essa que já é uma surrada estratégia. Assim, foi Henrique Alves, ao ter denunciado pela Procuradoria-Geral da República, que recebeu numa conta na Suíça 833 mil dólares, que hoje está pouco mais de 2 milhões e 400 mil reais. Henrique disse que não sabia que esse dinheiro foi colocado na conta dele na Suíça. A estratégia lembra Eduardo Cunha, que falou a mesma coisa com denúncias de propina. Henrique Alves vai tentando ver se vai colar essa ideia. Tem que ser muito ingênuo para cair nesta conversa de Henrique Alves. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, pelo visto, foi vítima de algum adversário muito cruel, que quis botar dinheiro para pensarem que foi propina na conta dele, ou foi alvo de uma alma bondosa que jogou lá 833 mil dólares na conta de Henrique na Suíça. Você tem o direito de escolher qual versão você acredita. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, pelo visto, é o direito de escolher o direito de escolher o direito de escolher o direito de escolher o direito de escolher.